Começar a leitura do capítulo 9 do livro A Luz do Caminho, médio espanhola, Amália Domingo Sola. Os lamentos de um espírito encarnado, que é justa e merecida, bem o creio, mas seu enorme peso, quanto nos oprime. Querer voar nas asas do desejo para encontrar a luz, a verdade suprema, e encontrar-se preso entre essas redes que não podem romper-se. Deus eterno, resignar-se a viver entre paredes, sofrendo as angústias do inferno? Pergunta. Sem ter olhos que nos olhem, perguntando a olhar-nos. Por que choras? Pergunta. Sem ter lábios que suspirem. Quão lentas são as intranquilas horas? Ver prodilizar amores e consolos, atenções, doçura, quanto anela uma alma que, angustiada por sua dores, se desvela por encontrar um afeto. Ver a água que brota de uma fonte, ter a sede ardente do delírio, que para todos mana docemente. E para mim se fecha, que martírio. Tormento é este que, em verdade, confesso, que me rende, me oprime, me aniquila. Tenho sede do infinito, de progresso, mas minha força e minha coragem vacilam. Uma trégua, senhor, dai-me um momento a água do amor que necessito. A essência desse doce sentimento que dá a pátria ao infeliz proscrito. Pátria, queres? Pergunta. Acaso desterrado te parece que estás em tua loucura? Pergunta. Vives num erro, desventurado. Assim me fala uma voz desde a altura. É tua pátria o lugar onde te encontras. Desterrado não estás do paraíso. Ninguém te levantou essas muralhas. Foi teu espírito ontem que as quis. Tu foste o construtor desta masmorra, onde teu ser, em sua dor, se agita. A mancha de ontem ninguém apaga. Aquele que a produz, aquele atira, que te oprime o presente. Bem o vejo. Nunca foi a expiação uma carga leve. Aí daquele que voa nas asas dos desejos, e alguém lhe diz, aonde vais? Espera. Tens que tirar as pedras do caminho que ontem com atropeiro levantaste. Não é próspero nem adverso o teu destino. É a obra que a tua vontade modelaste. Não és brinquedo, não de gênio funesto. Não há estrelas que dê-me em fatalidades. Não tem mais que chegar à tarde ou chegar rápido para conhecer as próprias leviandades. Não tem mais que dominar as paixões e a sede devoradora. Isto é tudo. Fazer frente a violentas tentações. Com que procedimento? De que modo? Pergunta-me tua mente aflita. De modo mais simples, contemplando os quadros de ontem. Não vês nada? Pois agora, sim, verás, eu te ordeno. Calou a voz misteriosa e algo acariciou minha testa. Senti nela um beijo ardente e meu ser estremeceu. Parecia que voava ou que alguém me conduzia. Senti pena? Foi alegria? Não sei o que me passou. Sem esforço, sem fadiga, sem corrida prolongada. Não sei se em longa jornada, larga senda percorri. Só sei que ao ir olhando montes, pradarias e vales, grandes praças, pontes, ruas, quanto diante de meus olhos vi, tudo foi me lembrando episódios de minha história, despertando em minha memória impressões do ontem, mas falando ingenuamente, aí. Quantos quadros via? Nenhum me produzia sensações de prazer. Não vi crimes horríveis. Não vi falso testemunho que por ele fosse ao cada falso meu inimigo. Ou meu rival. Não vi que, por denúncia ou por infames manhas e miseráveis enganos, causassem eu mal a ninguém. Desses crimes que assombram, que causam horror e espanto, e que por eles o pranto corre abundante. Não vi. Mas em troca, quantos séculos perdidos em desacertos. Quantas vezes dos portos da salvação fugi. Quantos lares tranquilos suas largas portas me abriram. Quantas mulheres morreram chorando, minha deslealdade. Quantas crianças inocentes nos braços de sua mãe gritavam chorando. Pai, tem de nós piedade. E eu, louco, delirante, atrás dos prazeres fáceis. Esquecendo meus deveres, ao abismo desci. E no jogo e na orgia iam minhas horas passando. Em todas as partes, deixando triste lembrança de mim. E isto, um ano e outro ano. Uma vida e outra vida. Quanta inspiração perdida no impuro lupanar. Quantos hinos consagrados aos baquícios prazeres. A desonestas mulheres e aos gozos da sorte. Pecador impenitente. Nunca pedi a Deus clemência. Porque nenhuma crença aceitava a minha razão. Reconhecia. Reconhecia. Como é que? Reconhecia um grande. Um algo grande. Mas de mim, tão distante. Que entretenimento. Que entretenimento. Vão me parecia a oração. Acreditava que o homem era pó. Que o homem arrebatava. De trás de si. Não deixava mais que uma lembrança fugaz. Lembrança que lentamente ia o tempo evaporando. Ia o esquecimento apagando. E tudo ficava em paz. Tão profunda descrença ao vício rende tributo. É o que madura o fruto da torpe corrupção. Quem não crê em nada não teme. Quem não crê em nada não espera. Por isso, em louca correria, lancei minha perdição. Um século de trás do outro, de outro século. Sempre fui em inútil viagem. Rendendo a libertinagem culto, franco e pertinaz. Sem temores nem esperanças. Sem luta nem desalento. Na alma descrença. E um sorriso em minha face. Aventureiro de ofício. Brigão por costume. No meu lar a moléstia reinava por precisão. Porque com arranque rude rompia do lar as redes. Me causando suas paredes invencível repulsão. Tem a justiça humana, seus códigos especiais. Condena a morte os criminosos. Quando eles mataram alguém. Mas não tem cada falso para aqueles assassinos. Que se chamam libertinhos. E a todos fazem rir. Espíritos degradados. Que entre fáceis prazeres. Se esquecem de seus deveres. De sua família e de seu lar. Mal gastado. Sua fortuna sem o menor sentimento. Sem que o arrependimento os faça meditar. Pois para esses criminosos. Não existe código na terra. Que a nenhum deles se encerra em espantosa prisão. Porque deixa. Deixa a sua família entregue à miséria. Chorando. Desesperada sem consons em sua aflição. Para estes que fazem mais morte. Que os bandidos de ofício. Que rendem culto ao vício. Um castigo há de ter. Pergunta. O tormento que causaram aos que foram seus parentes. E a que dor morreram. E que de dor morreram. Porque o pecador também mata. Não terão culpas tão graves. Seu castigo merecido. Aquele que a ninguém amou. Quando chega a despertar. Será digno dos gozos. Que dá o amor aos filhos. Desses cuidados bem longos. Que se encontra no lar. Será credor do afeto de uma família amorosa. Seus sonhos cor-de-rosa. Poderá realizar-nos? Não. Irá batendo as portas de seus antigos lares. Onde fez chorar um mar de lágrimas. Aos que seu nome deu. E ao pedir humildemente um olhar de carinho. Verá um sorriso gelado. Que o fará retroceder. Dará seu amor. E desavença. Encontrará incorrespondência. E uma atrás da outra existência. Durará sem padecer. Seu padecer. Será eterno seu martírio? Pergunta. Foi acaso seu pecado? Pergunta. Quanto haja pago a todos. Será seu porvir? Então com a experiência que o homem adquire sofrendo. Irá subindo. Subindo. Sem se cansar de subir. Buscando o princípio eterno. A fonte de eterna vida. Esse ponto de partida que os homens chamam Deus. Essa causa. Esse problema. Por ninguém decifrado. Que todos adoram. Indo atrás do mistério. Não sei explicar a sensação estranha. Que senti ao contemplar meu passado perdido. Subi para olhar. A uma montanha. Onde a erguia real faz seu ninho. Onde a águia real faz seu ninho. Ou desci a um abismo. Cujo fundo se perde em precipícios insondáveis. E fazem parecer muito mais fundo nossos remorsos implacáveis. Não sei se desci ou se subi. Só sei que meu passado contemplei. E que ao ver o que fui. Compreendi que meu presente é fruto sazonado. De meu passado equivocado. De minhas loucuras. De meus desenfreados desvaneios. De minha vida de jogos e aventura. De frivolidade. De meus desejos. Razão tem um espírito que veio me dizer. Contempla teu passado. Não é próspero nem adverso teu destino. Recolhes a colheita que plantaste. Semei espinhos. Por Deus. Que me arrependo de todo o coração. Piedade, Deus meu. Falta-me fé para lutar e alento. É tão triste, Senhor. Morrer de frio. De frio da alma. Assim. Terrível gelo que entorpece. Que acaba com a vida. Que acaba. Eu disse mal. O desconsolo. O desencanto da fé perdida. Vive atrás de tudo. Que tortura. Sonhar com o prazer de ser amado. Procurar uma palavra de ternura. Que horrível a herança do pecado. Ó. Legado fatal. Eu te abomino. Eu quero desprender-me de teus laços. Quero a luz do bem no meu caminho. E do divino amor aos doces braços. Quero ciência. Progresso indefinido. Redenção do meu ontem e amanhã. Ser um anjo de luz. Um eleito. Orgulho e glória da raça humana. Vês como foi provisto e bom que olasse as sombras do teu ontem? Pergunta. Nada melhor que remover o lodo onde, obcecado, se chegou a cair. Assim como interrompe a grangrena cortando o membro que machucado está. Quando nos rende o peso da pena se aligeira olhando o além. O além perdido entre as brumas do tempo. Borrascoso que passou. O além flutuando nas espumas do tempestuoso mar que nos tragou. Que o remédio machuca é inegável. Mas quem teve coragem para pecar. Que tenha fortaleza inquebrantável. E saiba com vigor cauterizar. A ferida de ontem. Essa profunda ferida que abriu nossa loucura. Nosso erro. Nossa ignorância. Nossa fé perdida. E o desconhecimento do amor. Amália. Que a força não te falte para mover o lodo do teu ontem. Quando a dúvida e a dor te assaltem. E o peso de tua cruz te faça cair. Levanta-te do pó com coragem. Reúne tuas forças e diz. Quero olhar para trás. E diz. Quero olhar para trás. Temor inútil. Torpe medo. Decidido a vencer. Quero lutar. E olhando de frente o teu passado. Irradiará a luz em tua razão. Dizendo. Para trás. Sombras do pecado. Porque quero alcançar minha redenção. Assim o farei. Bom espírito. Quero seguir teus conselhos. Porque quero ir longe. Sempre em busca do progresso. Quero percorrer os mundos. Ver outras humanidades. Estudar outras verdades. Com o pensamento em Deus. Capítulo 10. O fogo. Indubitavelmente as religiões ao pintarem o tormento do fogo eterno para atemorizar os pecadores impertinentes lançaram mão do elemento mais horrível e que mais dano pode causar. Não é estranho, pois que mais de um crente tinha perdido a razão diante da perspectiva de viver eternamente sofrendo a dor das dores. Confesso ingenuamente que sempre que leio a descrição de um incêndio ou a explosão dos gris nas minas o meu espírito sofre de um modo inexplicável. Parece que estou entre os mineiros agonizantes ou angustiada. Debaixo do teto de barras ardentes suspendidas sobre minha cabeça. Não sei se terei sucumbido mais de uma vez no meio do fogo ou terei que sofrer nas minhas suscetíveis existências. Esse martírio horrível de ver chegar em mim as chamas sem poder pará-las nem fugir delas. Não sei se são as lembranças de ontem ou a intuição e pressentimento do amanhã que me atormentam e angustiam. Eu só sei que sempre que leio a descrição de uma catástrofe produzida pelo fogo, sofro horrivelmente e exclamo com amargura. Deus meu, terei ainda que sofrer tantas dores e fico completamente abatida porque sou muito covarde diante das dores físicas. Para mim, indubitavelmente, não se escreveram esses magníficos versos. Ante a horrível tempestade da alma, as tempestades do mar que são. Ela está dizendo aqui que, em comparação às tempestades que a alma vive, as tempestades do mar nada são. As tempestades que a alma vive é pior do que a tempestade que existe no mar. Ela falou nesse verso. Minha alma que viveu, pode-se dizer, num naufrágio permanente, talvez porque esteja habituada a lutar com as inclemenças da miséria e da solidão. Não treme diante dos desenganos e das amarguras como diante da ideia de morrer no meio do fogo. A noite da velhice e da miséria não me fazem tremer como a morte violenta, da qual meu espírito ficasse tão turvado que me horroriza pensar o tempo que permaneceria sentindo a dor de meu corpo carbonizado. Não é de estranhar, pois que, dado o meu modo de ser, me impressiona o relato de uma catástrofe ocorrida em Saragossa. Faz alguns dias, eis aqui a sucinta descrição de tão triste acontecimento. Nossos leitores viram na sessão telegráfica o acontecimento do qual a direita fez os seguintes comentários. Numa das covas próximas ao depósito de pólvora, trabalhavam cinco jovens, ocupadas em esvaziar os cartuchos inúteis, que em prévio contato haviam sido adjudicados a Dom Gabriel Padros, morador de Madrid. Em diferentes ocasiões, se lhes havia sido mostrado o perigo que era afetuar essa operação, sem precauções de nenhum gênero e sem máquinas nem utensílios, apenas com uma simples lixa, que com um atrito poderia fazer explodir o fulminante dos cartuchos. E assim se deu. Uma delas foi descarregar um cartucho com uma pedra e ocorreu a catástrofe. Todas elas, jovens, ficaram envoltas em uma imensa coluna de fogo, que produziu uma terrível detonação. Os guardas do depósito, que hoje são o batalhão de caçadores de basbastro, e todas as pessoas que estavam por ali correram aterrorizadas. Mas foi inútil. Os auxílios chegaram tarde. As cinco infelizes jaziam na cova, sofrendo terríveis dores e com o rosto completamente desfigurado pelos efeitos do fogo. Todas terminavam hoje seu trabalho. Quarta-feira, despediram 35, não ficando mais que cinco, que hoje sofreram os efeitos da explosão. A coincidência de haver despendido 35 trabalhadoras e ficaram somente as cinco vítimas, me faz pensar que estas não ficaram casualmente para sofrer morte tão horrível. E quando tive ocasião propícia, perguntei ao espírito, que guia os meus trabalhos, porque aquelas infelizes haviam tido um fim tão desgraçado. Quem a ferro mata, a ferro morre, diz um dos seus adagios, murmurou um espírito que me ouviu. Pelo caminho que vocês veem percorrer, os que são chamados infortunados, podem calcular, medir a senda da amargura que eles traçaram a outros desvalidos. Quando se deixa a terra violentamente, sem que nenhum braço descarregue sobre as vítimas, um golpe mortal, quando o que vocês chamam de imprevisto, causalidade ou descuido, causa em poucos momentos horríveis estragos, apoderam-se à morte de corpos tão cheios de vida e de juventude. Podem assegurar, sem temor de equivocar-se, que aqueles infelizes, convertidos em juízes de si mesmo, se condenaram sem apelação a sofrer as mais justas sentenças. Que não há melhor juiz que o próprio, quando examina friamente todos os seus atos. Os espíritos que, ultimamente, com a humilde roupagem de mulheres do povo, pagaram, entre o fogo há algo de muito que devem, nem sempre pertencer ao que vocês chamam de sexo frágil, nem se tem coberto apenas com farrapos. Espíritos de agitada história, unidos por estreitos laços de família, por afinidade de aspirações e identidade de conhecimentos. Faz muitos séculos que encarnaram juntos e lutam em distintas esferas. Amantes da destruição, acreditando que dos escombros das ruínas brotam novos caudais de vida, desejando sempre que novas gerações implantem na terra leis harmônicas. Tomaram parte ativa em muitas guerras e foram os primeiros a acender o pavio de máquinas infernais para destruir cidades, acreditando que o fogo era o grande purificador do universo. Em determinada existência, desejando repousar de tão terríveis lutas, se revestiram com a roupagem da mulher. Mas, atraídos aqueles espíritos por sua passada e belicosa história, ao ascender-se a tocha incendiária dos ódios religiosos, que são os mais horríveis, os mais ferozes, e ao começar a disputa das terras sagradas, entre duas religiões, elas se alistaram numa espécie de ordem semi-religiosa, parecida à de suas irmãs da caridade, dedicada exclusivamente à cura de feridos e à ajuda dos moribundos. A juventude, em todas as paragens, sente a influência do amor e as cinco escravas da fé, assim se chamava a ordem que pertenciam, revestidas com seu hábito branco e levando caixas que continham bálsamo-fios. Bálsamo-fios, bandagem e os instrumentos mais necessários para efetuar os primeiros curativos. Em união com outras companheiras e de alguns servos da fé, seguiram um dos exércitos, desejando, como é natural, sua completa vitória. As cinco escravas da fé, unidas por estreito parentesco e por seus votos, sentiram quase ao mesmo tempo uma emoção desconhecida ante os guerreiros que iam conquistar uns quantos paus de terra sagrada. Havia dentre eles cinco jovens que uniam à sua coragem temerária uma arrogante e formosa figura. Eles e elas se olharam, se admiraram uns aos outros, pois de coragem se necessitava para morrer matando. E uma coragem imensa demonstravam as frágeis mulheres que deixavam um lar suntuoso, uma família opulenta e todos os gols da vida. Para consolar e alentar os vencidos, para estancar o sangue de suas feridas, para fechar piedosamente os olhos espantados dos mortos. A juventude em todas as paragens levanta seus castelos de ilusões e sobre todos os deveres e exigências sociais, o amor menino bate suas asas, encurta as distâncias, enlaça as vontades e com flores entre ruínas calcinadas, um homem e a mulher pronunciam estas palavras benditas que ressoam desde a noite dos séculos em todo o universo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, disseram as escravas da fé aos eleitos de seus corações. Eu te amo, responderam. Responderam os guerreiros momentos antes de saltar as muralhas da cidade, em cujas torres queriam que tramulasse sua bandeira vencedora. A destruição estendeu seu manto de extermínio. Os sitiados arrojaram sobre os sitiadores chuva de fogo. As maldições, as anátemas e os lamentos se confundiram e, de trás de horrível luta, a morte se apoderou do exército vencido. As cinco escravas da fé correram pressurosas a procurar entre os cadáveres os corpos daqueles homens formosos, os arrogantes que, algumas horas antes, lhe haviam jurado amor eterno. E, ao encontrá-los, uns moribundos e outros com os olhos desmesuradamente abertos, como se olhassem aterrados o além. As cinco escravas choraram por um momento, como choram as mulheres apaixonadas. Mas seu copioso pranto secou logo pelo desejo de vingança e todas juntas fizeram o que os sobreviventes vencidos não pensaram fazer naqueles críticos instantes de confusão e de espantos. Todos disseram Vamos fazer voar a mina antes de enterrar os mortos que a cidade incendiada sirva de tocha funerária que ilumine o forço onde ficará enterrada a nossa felicidade. E as cinco mulheres que haviam ido ao campo de batalha para curar os feridos e rezar pela alma dos mortos, convertidas em incendiárias, atearam fogo a uma mina onde os sitiadores guardavam material inflamável para reduzir o pó. Reduzir a pó à cidade se não podiam quebrar suas portas nem abrir brechas nas suas fortes muralhas. O ódio e a vingança correm com uma velocidade inconcebível. As escravas convertidas em fúrias infernais Atenharam fogo na mina Sentiu-se algo parecido a um terremoto As pedras ciclópicas saltaram nas muralhas como se fossem folhas secas impelidas pelo furacão Os edifícios mais suntuosos os templos mais gigantescos caíram arruinados Instantaneamente a terra se abriu e em seus negros abismos caíram suas altas torres As frágeis mulheres As ternas crianças Os inofensivos anciãos e os fiéis guardadores da cidade santa As incendiárias encontraram a morte em seu crime E a desesperança depois ante o quadro aterrador de tantas e tantas vítimas É verdade que o amor desesperado levantou seu braço para difundir a morte Que vingaram num instante de loucura os eleitos de seu coração Mas aí com a vingança com o ódio Com o extermínio não se formam as fundações da fortaleza da felicidade E esses espíritos têm que ir sofrendo para ir se purificando Por isso o fogo consome seus corpos em sucessivas existências porque o fogo causaram porque com o fogo causaram inumeráveis vítimas Com a violência não se cobre de flores a árvore da vida Em compensação com o trabalho a paciência a resignação a esperança se abre sulcos na terra endurecida Se arroja neles a semente das boas obras e o florescimento não se faz esperar Adeus O espírito contou por que as cinco pessoas as cinco mulheres que trabalhavam na fábrica morreram incendiadas Sem poder obstá-las algumas comunicações me faz sentir medo de mim mesma Tremo diante do meu passado me assusta o meu porvir Felizmente essa impressão dolorosa desaparece ante o firme propósito que tenho de ser a mais bondosa que me seja possível porque há situações na vida que os melhores propósitos me chocam ante a impossibilidade criada pela expiação Mas como se vive eternamente a uma encarnação não é mais que uma folha no livro da vida O que não se pode escrever numa folha do presente se escreve na folha do porvir Por esta vez creio que pouco bem poderei escrever na folha de minha existência Mas amanhã amanhã quem sabe se meu nome preencherá gloriosamente os pastos da história Querer é poder eu quero sem a menor dúvida ser grande como quero indubetavelmente serei Terminou o capítulo 10 a gente vai entrar no capítulo 11 no próximo vídeo Tchau